Os resíduos sólidos, o nosso lixo do dia a dia, segue sendo tratado de maneira inadequada no Brasil. Apesar do prazo para o fechamento dos lixões ter se expirado há quatro anos, eles continuam se multiplicando. Como resolver a situação? Que boas práticas podem ser adotadas? Lixo e reciclagem é o tema do Câmara Ligada desta semana. Vem dançar com a gente ao som do grupo de Rap 3030. Desbarrar com ela